No início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado, não precisa nem me amar Só que fui eu quem diminui, quem foi largado, não me espera, eu sei que em minha vida Até ela começou a seguir a dela, e do meio pro final eu sonhei a ponte, ela tava Quando a mesma música tava o cadáver morria de raio, e ela tava mais linda e cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, e ela me marcou na unha, disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar, e ela me mandou embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Não precisa nem me aceitar, só que fui eu quem diminui, quem foi largado, não me espera Eu segui minha vida, até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo cadáver morria de raio, e ela tava mais linda e cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, e ela me marcou na unha, disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar, e ela me mandou embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta